Fala galera, começando mais um vídeo do Rodela pra vocês, diretamente do Japão O vídeo de hoje é o seguinte, hoje é um resumão do dia, certo? Quarta-feira minha folga, já é 2h12 da tarde E de manhã eu fui lá transferir o carro, como vocês já devem ter visto aí no vídeo Saí da transferência, fui lá pra cidade de Toyota, rodei 40 e poucos quilômetros Fui lá gravar o vídeo com o camarada do Airsoft Vocês também já devem ter assistido Enfim, estou voltando, já estou aqui perto da minha casa E eu tenho que buscar meu filho na escola Tenho que pegar ele lá 3h10 e agora é 2h12 Vou parar ali pra comer, que eu tô sem almoçar E aí vou lá, você vê que correria? Uma quarta-feira, várias coisas a gente tá fazendo E é assim véi, tem que ir gravando os vídeos né Se eu tô gravando esse vídeo hoje na quarta, você só vai ver ele sexta-feira, acredito eu Mas é assim, não tem como, eu tenho que ir estocando o vídeo Não dá pra gravar no dia e já postar, senão eu fico sem conteúdo Beleza? E aí depois que eu pegar o moleque lá na escola, eu vou voltar pra casa Tenho que arrumar a placa do carro lá que ficou um pouco torto Tirar o peito de aça ali, vou ver se consigo desamassar É isso, correria total Vai acompanhando aí pra vocês assistirem esse meu final de dia Dessa quarta-feira corrida Eu não gosto de marcar muitos compromissos pro mesmo dia Porque eu fico doido Vai aqui, vai ali Só que as coisas foram acontecendo né Eu não tava programado de eu ir buscar o moleque hoje Porque geralmente de quarta A Viviane leva e eu busco Só que hoje eu achei que eu não ia precisar buscar Entendeu? Aí eu marquei de gravar com o cara em outra cidade Aí virou um rolo danado Aí a Viviane falou que ia pintar o cabelo hoje Era meu dia de buscar E aí eu tive que fazer tudo meio que correndo Pra dar tempo Entendeu? E é assim velho A vida do rodelo é uma loucura Esse negócio de gravar vídeo e faz as coisas É um corre danado Por isso que eu tô gravando esse aqui agora Pra mostrar pra vocês o jeito que é a correria Né? E falando Pra mostrar o dia a dia aí na luta Já estamos chegando aqui no restaurante Famoso Saizeria A galera fazendo manutenção ali Saizeria é o restaurante que eu curto Porque As comidinhas da hora e barato É uns hambúrguer, macarrão Arroz E esse horário é bom que já não deve ter quase ninguém Não é horário de pico do almoço, né? Aí você é mais Entendido mais rápido Chegamos Chegamos, galera Vamos parar Olha o que eu pedi, galera Um hambúrguer Arroz e uma pizza de milho Ah, moleque Bora comer Que eu tô com aquela fome, hein? Já tô atrasado também, na verdade Agora sim Barrigona cheia Agora é Só ir lá Buscar Moleque Já tô quase chegando, na verdade Na escola, né? Ele, pra quem não sabe Ele está como se fosse Primeiro colegial, né? Primeiro ano do coco Entendeu? E é isso Aí, galera Já busquei o Léo Fala oi, Léo Oi E é o seguinte, galera Dá uma olhada na chuva que tá aqui hoje Ainda bem que eu fui buscar ele Que se fosse pra ele vir de bicicleta Tava na roça Ia se molhar inteiro Já deixei o amiguinho dele ali na casa Bora partir embora E tá dando uns raios violentos, galera Pela câmera não dá pra ter noção da chuva Mas tá Tá embaçado Oi Ei, vai tá bom pra ir no Rio Andar com o Jeep, hein? Vai tá cheio de barro lá Vai tá top Oi, velho Que belo Aí, ó Sabadão, dia 12 Aniversário do Léo 16 anos É o presente, então, que já ganhou Pediu um fone pra ele Que ele queria Fonezão pesado, hein? Da Razer Sem fio, moleque Ah, danada Agora tá bonito no fone Top demais Nari Ultimate Profissional Pra jogar bonito Ô, Léo Que cor será que é isso aqui? É verde? A luzinha? A luzinha dele Dá pra mudar, né? Dá pra mudar Rapaz, fica da hora Aqui que iluminha, né? Uhum Bota pra carregar o trem aí Pra nós ver Já tá carregado Ah, já tá carregado Ah, já tá carregado Liga aí, vamos ver Pedi ontem pela internet, velho Já chegou Rapidão Esse fone tava 32 mil ienes Aí agora tava por 22 22 mil ienes Um fone desse Tá no esquema já? Tem que instalar Tem que instalar Primeiro, né? Uhum Esse outro dele aqui Tá com defeito, galera Esse aqui tá Um lado tá ruim Dá até dó, né? Porque tá novo Mas tem Já faz tempo Que comprou esse aqui O meu também já tá Tá zoado O meu fone desse aqui, velho Grandão Parece fone de DJ Galera, hoje já é sexta-feira Né? 4 horas da tarde Mais ou menos Já trabalhei hoje Cheguei em casa Tava lá editando o vídeo Aí o moleque chegou Vem aqui, rapaz Antes você vai com esse negócio aí Esse pneu da bicicleta Tá mocho Rapaz, acho que furou, hein? Ele tá indo Fala oi pra galera Oi Ele tá vindo ali na casa Do meu cunhado Buscar o iPad dele Que ele esqueceu lá E como é que vai Com o pneu murcho? Vamos tentar encher aqui, né? Com a bombinha do rodelo Sei não, hein? Acho que furou, hein? Segura a câmera aí Beleza Acho que não vai dar solução, hein? Sério? Eu vou encher, mas... Eu vou encher, mas se... Se você for lá e ele murchar no caminho Você vai empurrando Segura a bicicleta um pouquinho Que eu vou tomar Vamos ver se vai dar esquema, né? Tomara que vier Rapaz, do céu Quer matar o papai desse jeito Você é louco Tá duro? Não, ele tá entrando no ar ainda pra caramba Ah, não tava preso direito Pra filmar você? Agora encheu Bom, vai lá Tá Vai com cuidado Porque se ele murchar de uma vez Você cai Uhum Vai com cuidado E vai olhando Tá? Obrigada Olha direito a rua pra atravessar, hein? As molecada tá crescendo, galera Aí, ó Até o outro dia era pequenininho Agora já tá tudo grande Aqui um dia, ó Cada um segue o seu caminho E larga o rodelo e a mulher sozinha em casa Mas é a vida, né? As fi cresce E vai pro mundo A nossa função como pai É ensinar, né? As crianças Seguir o caminho correto da vida, né? Ser honesto E... Ensinar eles o que é certo Se eles vai fazer o que a gente ensina Já é outros 500, entendeu? Mas essa é a nossa função Demorou? Bom, vim aqui em cima Mostrar pra vocês A... Que eu falei que eu ia desamassar O peito de aço do carrinho, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui Tava amassado Essa parte aqui Tava... Tava assim, ó Só que eu não filmei Eu desamassando, não Eu fiz isso ontem Né? E ontem eu tava cansado Falei, ó Não vou filmar hoje, não Mas enfim Eu tirei ele Deu umas marteladas Deu umas puxadas com a chave Aí desentortou Né? Aí ficou da hora E... Ontem eu encomendei umas peças Pra pôr aqui, ó Essa capa do farol Tá vendo? Eu encomendei uma preta Que é cortada assim, ó Fica a cara do bad boy Vai ficar da hora E assim que chegar Eu vou arrancar essa parte cromada E vou pintar de preto também Pra mudar a cara do jipinho Deixar ele com cara preta Entendeu? Só não... Não vou pintar esse peito de aço aqui Na verdade é alumínio Né? Não é peito de aço Sei lá Eu queria pintar de preto também Mas como aqui vai ficar raspa Fica raspa muito, né? Na hora que você desce nos buracos Eu acho que se pintar vai sair Porque eu ia jogar só a tinta Sem fundo, sem nada Só pra dar migué Mas não sei Talvez eu pinte, né? Mas aqui O negócio aqui tudo preto É certeza que vai ficar E essa bolha aqui também Eu quero pintar de preto Vou ver se eu consigo arrancar ela daqui Ou se não Empapela em volta e meto tinta Tá ligado? Vai ficar da hora Tem umas coisinhas outras pra fazer também Galera aqui, ó Tá vendo? Tá soltando Tem que meter um dupla face aqui Né? Eu já encomendei também O dupla face Já pedi Pela internet Assim que chegar Eu vou arrumar Outra coisa também Que eu tenho que pôr dupla face É aqui, ó Tá soltando essa peça Essa aqui ainda tá Essa aqui ainda tá firme É do lado de lá que tá solta Quer ver? E assim Carro velho, né? É... Tem algumas coisinhas pra ser feita Mas eu gosto, hein, velho Eu curto ficar mexendo, arrumando Aí, ó Essa peça aqui tá solta, tá vendo? Até caiu aqui, a danada Então eu vou meter um dupla face novo aqui Pra ela parar quieta aí Certo? Só isso Tem que fazer Da hora, né? O carrinho Top demais, velho Você é louco Pensa num carrinho Que diverte você, velho Top demais E a Pradona? Pradona tá aqui, velho Tá meio que largada Vou falar a verdade pra vocês Do dia que eu peguei o jipinho Acho que eu só... Faz o quê? Faz só fazer uma semana e pouco Eu só saí com esse carro duas vezes Depois que eu peguei o jipinho Né? Antes eu tava indo trabalhar todo dia com ele E eu só saí porque eu tive que ir em outra cidade mais longe Senão não teria saído também Né? Mas é bom ter comprado o outro Por quê? Porque aí, cara O... Como eu tava indo trabalhar com esse carro aqui Né? Todo dia indo trabalhar É perto, um quilômetro e meio É perto, né? Mas todo dia, todo dia Gasta pneu Roda quilometragem Né? Eu tendo um jipinho velho lá pra moer do dia a dia Esse aqui eu posso Usar ele só quando for passear mesmo Quando for na cidade mais longe Né? E... E aí é top Entendeu? Deixar ele Né? Mais parado Eu vou dar uma lavada Passar uns pretinhos no pneu Inserar ele E aí ele fica assim Só pra... Pras viagens mais longas E o tempo aqui no Japão Tá como? Tá marcando chuva A semana toda Já choveu uns... Quatro dias que tá chovendo Hoje deu uma parada Choveu... Choveu, né? Onze horas mais ou menos da manhã Só que agora deu uma parada Só que mano Tá marcando chuva Ó um arco-íris lá Que da hora Que não vai dar pra ver Vão lá dentro de casa Vou mostrar pra vocês o celular Tá marcando chuva a semana toda E é o seguinte Chuva Agora eu tô achando massa Porque lá no Rio Deve tá um barro danado Deve tá uns alagados top E eu vou no Rio domingo de novo Eu acho Dá brincar E galera Ó Vamos ver a previsão do tempo Dá pra ver aí Chuva Chuva Sol Só na terça-feira O resto tudo chuva Tá vendo? Mas tá bom, né? Tá massa Deixa chover Demorou?